Quem vê a Greta na televisão não tem ideia da verdadeira indústria que está por trás desse assunto das mudanças climáticas. É importante saber que dos gases de efeito estufa, eles foram produzidos nos últimos 200 anos pelos países ricos, que em razão da Revolução Industrial queimaram por 200 anos combustíveis fósseis como carvão, gasolina, petróleo, madeira e com isso foram acumulando gases na atmosfera. São eles, portanto, os responsáveis pela destruição da nossa camada. Agora, o Brasil, que responde por menos de 3%, está sendo chamado por eles para dividir essa fatura. Mas são eles que seguem sendo os responsáveis por mais 70% dos gases de efeito estufa do planeta. Estados Unidos responde por 15%, a Europa por 14%, a China por 30%, a Índia por 7%. Apesar de sermos apenas só 3%, o Brasil jamais se furtou a ser parte da solução. Mas eles, que destruíram o meio ambiente e continuam emitindo os gases, têm que pagar por isso. Em 2015, quando se assinou o Acordo de País, os países ricos disseram, países pobres, países em desenvolvimento, venham dividir essa fatura conosco, nos ajudem a controlar a mudança climática e nós vamos pagar para vocês, para vocês compensarem o desenvolvimento econômico que vocês não tiveram. O Brasil foi um dos que participou do Acordo de País. Por outro lado, está aguardando até hoje uma parte dos 100 bilhões de dólares anuais que os países ricos se comprometeram. O Brasil tem 85% de energia limpa, enquanto a grande parte dos países da OCDE tem 25%. O Brasil tem o etanol e eles continuam queimando combustíveis fósseis. Nós somos um país que é exemplo, ao contrário do que está sendo atacado pelos europeus e pelos americanos. O Brasil, detentor de créditos carbono, pela floresta que tem, pela boa agricultura que pratica, pela indústria de papel celulose, de madeira, nós somos credores de carbono. E eles tinham a obrigação de comprar esses créditos, essa lógica do Acordo de País. Até hoje não aconteceu. Então é importante deixar claro, para que todos saibam, que na discussão das mudanças climáticas, se tem um país que não é vilão, esse país é o Brasil. E esse Brasil é a solução dos problemas climáticos que os europeus e americanos continuam agravando com seus gases de efeito estufa, baseado em combustíveis fósseis.